Quer conhecer um perfume elegante, com cheiro de milionário? É, esse é o perfume preferido do Bardo atualmente. O que será que ele tem de especial? Te apresento, Emiro, da Casa Moresc. Bora ver? Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bardo de Cantes você vai encontrar a maior variedade da perfumaria de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bardo de Cantes você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bardo de Cantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bardo de Cantes, do site www.bardodecantes.com.br, tá bom senhores? Mas pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho? Bardo de Cantes, sua loja de decantes na internet. Fala, Nichentos, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Eu estou aqui com o Emiro, da Casa Moresque. Meu perfume preferido atualmente, mas que vem pode mudar. Depende dos perfumes que chegam pra mim. Às vezes eu fico meses com o perfume preferido. Às vezes eu fico pouco tempo com o perfume preferido. Mas definitivamente, esse aqui é o meu perfume preferido. É o perfume que eu tenho mais usado em ocasiões que realmente pede o perfume dessa categoria, tá senhores? O nome do perfume é Emiro, da Casa Moresque. Pra quem não conhece a Casa Moresque, rapidinho, bem objetiva, uma casa italiana artesanal. E dá uma impressão que essa casa é uma concorrente direta da Cherjof, tá? Porque muitos, ou da Roja, né? Muitos perfumes da marca têm mais ou menos parecidos os perfumes da Cherjof. Na minha opinião, senhores, eu acho que a marca tem que explorar esses conceitos, sim. Cada um tem o seu espaço, né? E cada um vai brigar pelo seu espaço, é normal. E eu digo pra você que tem perfumes da Casa Moresque que deixou a Casa Cherjof no chinelo. Sim, isso mesmo, essa é a minha opinião. Porque os perfumes eu consegui enxergar maior naturalidade. E consegui, em alguns perfumes, eu consegui enxergar também uma maior potência, um maior desempenho, como Aristocrate e outros perfumes da Casa, tá senhores? Esse aqui é o Emiro. Esse Emiro aqui não tem muita novidade, porque é um perfume de rosa e de oud tradicional, daquelas épocas, tá? Onde em 2015, onde foi em 2013, onde foi o boom ali de rosa e oud. Porém, acompanhou o mesmo estilo de Amber à oud da Casa Roja Parfumes e outros perfumes desse combo oud e rosa, extremamente, estonteantemente, vamos dizer assim, chique e elegante, tá? Mas antes de falar sobre esse perfume um pouco mais, esse perfume entrar na resenha, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, para que você não recebe as notificações. Por favor, gente, se inscreve nesse canal. Eu tenho certeza que vai ter um conteúdo que vai combinar com você. Vai ter um perfume que vai combinar com você. Então, se inscreve nesse canal, acessa aí, ativa o sino para receber as notificações. Fechou? Então, vamos lá. Vamos aí às notas desse perfume. Os ingredientes desse perfume tem. Emiro, de Moresc, é um perfume compartilhável. Foi lançado em 2015. O perfumista é Andria Casotti. As notas de estupro são Limão e Bergamota. As notas de coras são Son Rosa e Lang Lang, Gerane e Jasmine. As notas de fundo são U de Âmbar, Couro, Patchouli e Oriza, tá? Vamos ver aí a apresentação da caixa do Emiro, né? Do Emiro, da casa Moresc, tá? Você vê aí a apresentação da caixa. Moresc, é escrito, logo da marca, onde o perfume dorme, tá? Tá aqui o Emiro. Atrás está escrito algumas observações, feito na Itália, tal. Coisa padrão das marcas, né? A apresentação do frasco é ridícula, totalmente artesanal, maravilhoso. Uma obra de arte, isso aqui, com o Emiro da Moresc, alguns Svarovski aí. Uma tampa bem pesada, dourada, tudo muito bonito. Onde a perfumaria de nicho trabalha num padrão de elegância aí, total, categoricamente. Um frasco preto, sóbrio. A proposta do perfume é traduzir, de uma maneira italiana, o Oriente Médio. Emiro significa os emirs, né? Dos Emirados Árabes, unidos aos sheiks, enfim. Então, tem cheiro do sheik. Dono de poço de petróleo. Cheiro de Dubai, cheiro de riqueza. É isso que traz esse perfume, tá? É isso que traz esse perfume. Só que, ao meu ver, não é tão oriental, assim, essa coisa oriental. Eu pego a Moresc como uma marca, dos perfumes que eu testei, mais europeia do que oriental, tá? É uma interpretação do Oriente Médio na maneira italiana. É igual o Roger, muitas das vezes tem a sua linha Goof Collection, que é uma interpretação inglesa, né? Inglesa, do Reino Unido, do Oriente Médio. Então, tem muito mais aqui da Europa do que o Oriente Médio. Porém, eles colocam ingredientes, né? Top, ingredientes de muita qualidade, que muitas vezes são vindos lá do Oriente Médio, enfim. Vem do Oriente Médio e notam padrões do Oriente Médio, como o Urd, enfim. E outros ingredientes de lá. Aqui é um perfume que abre bem refrescante, tá? Ele abre com essa begamota explodindo, só que já entra a rosa. É um perfume de rosa e oud, a rosa já vem e já deixa tudo mais elegante, tudo mais harmonioso, a leveza, a sensibilidade. É um perfume muito luxuoso e o outro explosivo, tá? O outro explosivo, muito poderoso. Três borrifadas com esse perfume, eu fico perfumado até o outro dia, gente. Sem brincadeira, é muito poderoso, é uma bombinha. É 50ml, bem aproveitados, tá? E só que é uma elegância bem diferenciada. É um perfume muito elegante, muito impactante. Você sente essa coisa do limão, da begamota junto com a rosa, aquele cheiro de rosa molhada pelo limão, juntamente com o jasmin que dá a profundidade e o toque do Urd. Um Urd, assim, um Urd muito fácil, um toque amadeirado, dando uma satisfação muito grande ao usar esse perfume. Você se sente importante, você se sente refinado. Esse perfume eleva a tua moral, ele eleva o teu status. Pelo menos a sensação, né? Pelo menos a sensação, ele é esse tipo de perfume. Conforme o tempo vai passando, o âmbar se junta. Esse combo de Urd e de rosa. O Urd bem fácil de agradar, extremamente elegante. A rosa sempre vai estar gritando aqui, tá? Você tem que gostar desse combo de Urd e rosa. extremamente sofisticado, como no âmbar Aude, da casa Roja Parfumes. Como no âmbar Aude, a rádio da casa Shea Blue, né? Como no Arrilan, da mesma casa Roja, tá? Então você tem esse tipo de perfume aqui de Urd e rosa, de uma maneira ultra sofisticada, uma leveza e poder ao mesmo tempo. Você sente o âmbar, você sente as flores, você sente esse amadeirado oriental, que é o Urd, bem gostoso. Nada desafiador, perfume ultra sofisticado. Sempre vai estar conversando contigo, 10 horas, 14 horas, 18 horas. Ele sempre vai estar na sua pele, falando com você. Muito profundo, muito sofisticado, muito poderoso. Pô, vamos combinar, né, gente? Pra mim fazer esse perfume aqui, meu top 1, você sabe do que eu tô falando, hein? Vocês sabem do que eu tô falando. Então é muito chique, muito elegante, é muito tudo esse perfume. A vontade até de beber esse perfume. Dá vontade até de beber, brincadeirinha. Dá vontade até de beber esse perfume. Senhores, esse perfume fixou na minha pele mais ou menos aí no mínimo 24 horas, tá? 24 horas, não sai na primeira ducha, gruda no corpo muito intenso e projeta 4 a 5 horas. Realmente tem muito forte a projeção, pelo menos na minha pele, tá? Eu conto aqui a minha experiência, 4, 5 horas de projeção. Realmente se você abusar, ele vai tomar um ambiente muito poderoso, muito natural, muito sofisticado, muito tudo. Eu dou 3 borrifadas, fico altamente perfumado. Meu rastro, minha trilha. Elogios, barulho. A galera quer saber do elogio. Muito elogiado. A galera quer saber que perfume é esse. É um dos perfumes mais elogiados da minha coleção. Que cheiro diferenciado. Da onde que esse cheiro... Que perfume é esse? A galera pergunta. Tá aqui, ó. Emiro, da Casa Moresc, senhores. Emiro, da Casa Moresc. Minha nota é 12 de 10. Se pudesse dar 13, 14, 15 de 10, eu daria. Mas eu vou dar nota máxima no canal, 12 de 10. Não só porque tem o cheiro favorito do bar, um dos cheiros mais favoritos. Você sabe que é o Amber Aude da Casa Roja. Mas não é só por isso. É que realmente essa construção ficou fenomenal. É um perfume fenomenal. Maravilhosa a fragrância. Então, senhores, eu amo essa casa. A Casa Moresc, senhores. Realmente. Tá? É uma das casas italianas que eu mais gosto. Chejof, Moresc, realmente estão num patamar diferenciado, tá? Das marcas italianas de nicho, tá, senhores? Eu vejo isso aqui em um homem e uma mulher. Perfume extremamente compartilhável. Eu, às vezes, uso durante o dia também. Não me atrapalha em nada. Uso à noite. Perfume extremamente versátil. Obviamente que ele vai se interessar mais por um ambiente mais exclusivo. Algo mais refinado. Mas toda vez que eu quero me sentir um pouco mais bonito, que eu sou feio pra caramba, eu uso esse perfume a tentar fazer um milagre. Mas, assim, no modo geral, senhores, é um perfume muito exclusivo, muito diferenciado, tá? E eu acho que vale a pena o frasco, tá? Acho que vale a pena o frasco. Todos os perfumes da Casa Moresc, tá? Você vai ver lá na Euroniche. Vou deixar o Instagram da Euroniche fixado. Aí você vai lá, faz o seu pedido. Tá barato esse perfume lá, tá? Tá um precinho campeão, tá? Precinho campeão, 50ml. Esse perfume da Moresc, outros perfumes da Casa Moresc. Caso você não tenha Instagram, vou deixar o e-mail. O e-mail euronicho, arroba gmail.com. Faz o seu orçamento, que compensa muito. A Euroniche é uma empresa séria de procedência. Traz das marcas, de toda a Europa, Estados Unidos, perfumes com procedência. Das marcas ou das fábricas, tá? O bar do Aprova Euroniche. O bar do Aprova Casa Moresc. 12 de 10 para esse perfumaço. Preferido do bar do atualmente. Mês que vem, não sei qual que vai ser. Mas já tem uns três meses que esse perfume é o meu preferido, galerinha. Já tem um tempinho já. Maravilhosa a fragrância. Ainda não desbancou nenhum aqui da minha coleção. Tá bom, senhores? Não se esqueça de ver no canal, deixar o seu like, apertar o sino para receber as notificações. Eu tenho certeza que você vai ser agraciado com o perfume. Combina com você. Decantes desse perfume. Você vai ver na Bar do Decantes. Quer experimentar o preferido do bar do? Vai lá na Bar do Decantes. 2ml desse perfume para você testar e ver se o perfume é tudo isso, né? Quem sabe combine também com você. O bar vai ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho